A alergia tá complicada. Vamos lá, mas é só hipotético, é só uma suposição, é só um supositório. Tá brincando, tá brincando. Vamos lá. Eita, hoje, Miss Alice, Miss Alice vai ler. Eita, Miss Alice, bora ler o textinho? Vão ser vocês duas. Bora, vai ser vocês duas, eu ajudo, vamos lá. Então vai ser o seguinte, ó, Miss Alice... A gente vai, a gente vai pras questions, calma aí, calma aí. Eu prefiro fazer no final, porque depois a gente já tem o contexto do texto, gente. Ok? Vamos deixar as perguntas para o final. Então vamos lá, ó, Miss Alice vai ser Mr. Lee. Miss Alice vai fazer o rapaz, hoje ela quer um emprego. E Miss Fátima vai ser a Mrs. Hall, vai ser a entrevistadora. Não, Mrs. Hall é que tá pegando emprego. Então, Miss Fátima, a senhora vai tentar conseguir emprego na empresa de Miss Alice. Eita. E aí, vamos ver o que você disse para a Miss Alice aí. Miss Alice, você vai entrevistar Miss Fátima. Ok? Tá. Muito bem. Então eu sou o Mr. Lee, né? Isso. Quando tiver Miss Lee, é você. Quando tiver Mrs. Hall, aí é Miss Fátima. Ok? Tá. Tá tudo bem aí, jovem? Tá ok? Tá sim um pouquinho? Você tá bem? Tá. Tá? Tá tendo alguma interferência aí, professor? Você tá... Você está... Eu acho que é porque quando tem duas pessoas falando, aí ele corta uma das duas. Mas quando vocês estão falando uma de cada vez, ele fica normal. Não, é zoada mesmo. É zoada. Zoada? É. Eu não tô ouvindo nada, não. Eu estou... Certo, certo. Aqui tá tranquilo. Agora eu ouvi uma música. Acho que tocou o celular dela ali. Tocou o celular. É, quando toca o celular aí não consegue. Opa. Não é, isso que eu tava dizendo. Pronto. Pronto, vamos lá. Então, Miss Alice, você começa applying for a job. Você é o Mr. Lee. Vamos lá? Ajeita aí. Prontinho? Teacher. Oi. Eu não tô escutando o seu direito, não. Eu? Mas eu estou... Será que o celular dela não tá baixo? Eu não tô baixo só. Então, acho que é o seu. Porque Miss Fátima tá me ouvindo normal. Tô. Tem que aumentar o volume aí. Vamos com calma, vamos com calma. Quer chamar sua mãe não aí pra tentar ver se ela ajeita? Não dá pra... Eu tô me ouvindo bem, Miss Fátima. Você tá me ouvindo bem? Eu acho que tá baixinho. Alice. Alice. Eu não escuto. Chame sua mãe. Tente ver aí o volume do celular. Leve lá na sua mãe pra ver se ela ajeita. Porque se ela não ouvir a gente, ela não dá certo. Let's go. Agora sim, vamos lá. Começando com Miss Alice. Lendo aí, Mr. Lee, applying for a job. 3, 2, 1, go. Tell me why did you... Your last job... Miss T... How? Isso. I liked my job, but there weren't many chances to advance in the company. Aqui, por aqui. Can you... Can you... Can you... Can you work... You at a time. A team. Muito bem. Vamos lá. Yes. I get along with my co-workers. Very good. Can... Quais. For me. Sure. I have excellent written... Written or writing. Nesse caso aí é writing. Writing. Writing, é a escrita, é isso. Sure. I have excellent writing and communication skills. I can write emails, memos, letters, and I can operate a variety of technological tools. I can also speak Spanish. Do you work here, dear professor? Isso. It's easy for me. I think it's one of my best qualities. Wow! How... How do you be... How do you be... Ready? All right. To start... Uh-huh. I might... Time... Vamos lá. Immediately. Immediately. Muito bem. Sure. Sure. Nossa. E aí, Miss Fátima? Deu uns flashbacks aí do seu tempo de empregada? Yes. Muito bem. Esse pressure veio a cair. Esse pressure, né? Rapaz, essas bobas... Pressure, às vezes... Olha só, eu costumo dizer assim... When you get a post... Uh-huh. Uh-huh. That... His... His... His security... Uh-huh. Then they do this kind of thing with the workers. Yes. Eu costumo dizer o seguinte... Pressure from the job... Pressão do trabalho, pra mim... Tranquilo. Se for uma coisa do trabalho... Por exemplo, ser professor tem suas pressões. Tem horário... Tem que fazer plano de aula... Tem certas pressões. Mas pressão de chefe... Rapaz, quando é só o chefe que é chato... Que é coisa apenas do chefe... Insegurança do chefe... O negócio... O negócio complica. Concordo plenamente. Pois é. Miss Alice... Vamos lá. Vamos tentar entender esse texto, Miss Alice. Você chegou aí e falou, ó... Tell me... Why did you quit your last job? Chegou pra pessoa assim, diga... Me diga... Por que você quit? Lembra o que que é quit? Quem lembra o que que é quit? Eu não lembro. Não lembra? Mas caiu na minha cabeça que o senhor falou... Tá de jogo que eles não falavam direito. Pronto. Mas é isso, ó... Quit é... Quit é sair, desistir. Né? Não, sai. Então, por que que você desistiu do seu último... Ó, your last job. Seu último trabalho. Por que que você desistiu do seu último trabalho, Miss Hall? It was boring. It was boring. Aí... No, my last job... It was the job that I loved all the time. Ah, that's great. That is... I worked with law. Very good. You like practicing law? Do you like practicing law? Yes, I love. Very good. Mas, no caso aí da Miss Hall, ela falou o quê? Ela disse... I liked my job. eu gostava do meu emprego, né? But there weren't many chances, não tinha muitas, tá fácil, né? O que que é? Chances, oportunities, não tinha muita oportunidade de o quê? Advance in the company, não tinha muita chance de avançar, de progredir na empresa, né? Aí o trabalho se tornava boring mesmo, viu? Pois é. Pensa, você tá no trabalho e você não sabe nem se vai conseguir um dia subir, melhorar, conseguir um negócio melhor, né? Eu acho, eu acho não, com certeza. Eu gostava do meu trabalho, porque primeiro foi Deus que me deu de presente. Segundo, porque eu trabalhava com o que eu amava. E cada processo é um processo, ele tinha algo, por mais que eu pensasse que fosse igual, tinha algo diferente. Era bom demais. Dona Fátima? Oi. A senhora trabalhava com o quê? Com processo, com o direito do reclamante e do reclamado. Ela era advogada. Advogada mesmo, né? Você poderia chamar de advogada? Não, servidora pública. Servidora pública, tá. Então, mexia no processo, na questão de processo. E o meu servante, como eu disse, pela primeira vez, numa alfândega na Inglaterra, me perguntaram, o que é que você faz no Brasil? Aí eu disse, I'm a civil servant. Vixe Maria, o meu tratamento mudou assim, parecia até assim que Deus... É, eles adoram servidores públicos. Eu adoro servidor público lá. Eles adoram servidor público lá. Muito bem. Pelo menos no tempo que eu fui fazer meu intercâmbio, sim. Não sei hoje. Ainda é, ainda é. Com certeza ainda é. Vamos lá. Aí, ó, ela se perguntou depois. Você consegue trabalhar bem com uma equipe? Você consegue trabalhar bem com uma equipe? Com uma... Com um grupo de trabalho, com um time. Com um time, com equipe. Olha o time aqui. Você consegue trabalhar bem com uma equipe? E aí você disse o quê? Sim! Eu me lembro com meus co-workers. Quem lembra o que aqui é get along? Se dar bem. Se dar bem. I get along with my co-workers. Todo mundo fala pra mim. Co-workers. Co-workers. Muito bem. Ó, pelo amor de Deus, não vamos dizer que são vacas trabalhadoras não, tá? Teve um aluno meu que foi dizer que era cow-workers. Não é cow não, gente. É, ó, co-workers. Cow-workers, co-trabalhadores, pessoas que trabalham com você. A aula é bacana, a paz que eu dizia cow. É, né? Cow-workers. Aí, de repente... Não é as vacas que estão trabalhando, não. São seus colegas. Eu lembro de colegas, por isso que eu disse a pronúncia certa. Pois é. Tá? Então, mais uma vez, gente. Cow-workers. Cow-workers. Ó, não é cow não. Cow-workers. Cow. Exato. Cow é as vacas. Não tem vaca trabalhando aqui, não. Vamos lá. E aí, ele perguntou, ó... Can you list your office skills? Fala pra mim, gente. Office skills. Office skills. Muito bem, ó. Habilidades, né? De... De escritório, tá? Então, suas habilidades de escritório. O que é que você sabe fazer no escritório? Aí, ela falou um texto, né? Ela disse, sure, claro. I have excellent writing. Ou seja, ela tem, ó... Escrita excelente. Não, eu não sou a tíria. Hum? Não. Não. Ela tem excellent writing. Ela sabe escrever muito bem. Ela tem communication skills. Né? Habilidades de o quê? O que é isso aqui? De se comunicar. De se comunicar, de comunicação, né? Ela falou, eu consigo escrever, ó. O que é que ela consegue escrever? E-mails, memos... O que é que são memos? O que é que são memos? Memorando. Memorando. Mas, Fátima, o que é o memorando? Memorando. É um tipo de correspondência... É um tipo de correspondência no trabalho que não é uma correspondência muito longa, feita com uma carta. Ela é de estudo, só que ela é curtinha. Exatamente. Ela é short. É uma carta curta que você manda para outras pessoas dentro do seu local de trabalho, né? É basicamente a correspondência interna de uma empresa. Muito bem. Aí ela escreve memos e ela escreve letters, né? O que é letters? Cartas. Cartas, né? São as cartas. Carteiro, eu falei carteiro. Não é carteiro, é a carta. É o que o carteiro leva. E ela consegue operar o quê? A variety of technological tools. Ela consegue operar uma variedade de ferramentas o quê? Tecnological. Ferramentas tecnológicas. Tecnológicas. Hoje em dia, basicamente, o que é o computador e o celular, né? Tecnológico. Muito bem. Eu também posso o quê? Speak Spanish. Consigo falar... Falar o quê, Misselas? Speak Spanish. Speak Spanish. O que é isso aí? O que é isso aí? Vai falar o quê? Que língua é essa? Falar espanhol. Perfeito. Falar espanhol. Muito bem. E aí ele perguntou, ó... Do you work well under pressure? Lembra até aquela música do Queen. Under pressure. Pushing down the me. Pushing down the me. E aí, o que que é under pressure? Sob pressão. Sob pressão. Você consegue trabalhar sob pressão? Aí eu falo, sim. Só não de chefe chato. Brincadeira, a gente não fala isso não pra não perder o trabalho. Mas dá vontade de falar. Dá. Diga aí, Alice. Tem no TikTok uma mulher, sabe? Que ela não mora nos Estados Unidos, mas só que desde pequeno, ela falava com os filhos em inglês. Desde a barriguinha, a filha dela sabe inglês, acho que a menina tem três anos. E ela fica ensinando inglês, aí eu achei muito bacana. Aí tudo que ontem eu tava vendo, tudo que eu via, eu anotava, mas foi só algumas coisas. Muito bem. Eu pretendo fazer isso com a outra filha também. Vou ensinar pra ela tudo em inglês. Pense, eu vou falar com ela em português e em inglês. Seguindo regras... Vai ser igual quando o senhor... Vai ser igual como o senhor e sua mulher conversam, né? Exatamente. A gente já fala metade em inglês. Aí a gente vai ensinar ela em português e em inglês. Vamos lá. Aí ela falou, ó... Você trabalha bem sob pressão? E ela disse, it's easy for me. O que é easy? Fácil. Easy, é fácil. It's easy. Vou não confundir com ismênia, tá? Que eu chamo ela de easy. Com z, tá? Ismênia é easy. Não vamos chamar ismênia de fácil, não, gente. Diferente, tá? Pelo amor de Deus. Easy, com z. Easy com z é ismênia. Esse aqui é fácil. Diferente. Ismênia não é fácil. Ismênia, às vezes, é até difícil. Já pensou? Não, tô brincando. Ismênia é amor de pessoa. Não, ela é fácil, sim. Ela é super com zela. Muito bem, muito bem. Ela é fácil de fazer amizade. Pois é, olha... Ela já mandou dizer... Tá aqui, tá aqui. Estamos lhe vendo. Easy, easy. Amor, tá certo? A gente te ama. Isso! We love you. Você, você... Yes, isso, nós amamos você. I love you. Muito bem. E aí, ó... Ismênia. Ismênia. Depois fale comigo sobre o pagamento da mensalidade. Desculpe, professor. Nada, sem problema. Sem problema. Termina a aula e vocês resolvem a questão da mensalidade. Sem problema. Vamos lá. Ela disse... Certo. Vamos lá. Aí ela disse, ó... I think it's one of my best qualities. Ou seja, é uma das melhores... The best qualities. O que é qualities? Qualidades. Ou seja, uma das melhores qualidades dela é que ela trabalha sob pressão. Best é melhores, né? Isso. Melhor ou melhores. Melhor. E aí ele pergunta... Porque tem best friend aí. Melhor amigo, exatamente. Best friend, melhor amigo. E ele perguntou... Would you be ready? Você estaria pronta para o quê? Start immediately. Show! Onde é que eu tenho que sentar? Onde é que eu vou? Onde é que eu vou? Você pode o quê? O que é start? O que é start? Lembra do vídeo o quê? Começar. Começar. Digui, começar. Começar o quê? Ime... Iacamente. Iacamente. Very good. Então, quer que você pode começar agora, imediatamente? Rapaz, posso. Bora. Onde é que eu fico? Onde é que eu sento? Qual é a minha mesa? Vou logo. Fez esse negócio bom de ouvir na entrevista de emprego? Você pode começar agora? Posso? Bora? Vamos lá. Principalmente hoje. Pois é. Nesse jeito. Eu acho que ela saiu da aula. Foi. Acho que ela caiu, mas ela volta. Ela sai, mas ela volta. Vamos lá, gente. Vamos para o Listening and Conversation Practice. Eita! Mais uma vez. Vamos lá. Então, Alice vai ser a attendant. Alice vai ser a attendant. E Miss Fátima vai ser you. Miss Fátima é você. You. Só you. Vamos lá, Miss Fátima. Então, é Miss Alice and you. Begin. Pode começar. Pode começar. Vamos lá, Miss Alice. What is your address? It's 37, Fermenton Street, Arlington, VA. VA is Virginia. Virginia, yes. Zip code. Zip code. It's 76, 90, 53. Very good. Your phone number. Area code, 607, number 32, 88, 90, 03. Very good. Work phone number. Work phone number. Acabou. Yes. Miss Fátima, let me ask you. Can you say your phone number in English? Your current phone number? Me or Miss Alice? You. Tem you aí no livro? Então, é you. You. My phone number is code area, 84, 94, 90, 99, no, 9, 9, 9, 83, 54, 72. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Então, gostei. A senhora conseguiu falar sem problema nenhum. Pensa um negócio que confunde muita gente quando a gente está aprendendo a falar número em inglês no telefone. Como é que é, Alice? O senhor já assiste o Barraca do Beijo? Barraca do Beijo? É um programa de TV? Não. É um filme da Netflix. Veio o primeiro e veio o segundo agora. Veio ontem. Não, de madrugada. Você assistiu em inglês? Não. Então, vamos assistir em inglês para treinar. Eu vou primeiro assistir em português, depois eu assisto em inglês. Pronto. Ah, aí sim. Aí, ok. Aí, ok. Assista em inglês. Então, dá bem a resposta dela. Gostei, gostei. Assista em inglês. Tem que lembrar de assistir em inglês, viu? Vou cobrar. Vou perguntar amanhã. Perguntar assim, Micelles, você viu em inglês? Em inglês? Eu vou gravar até pequenininho. Hum, tá certo. Hum. Muito bem. Vamos lá para a language practice. Todo mundo fala para mim. Language practice. Language practice. Muito bem. Eu vou fazer o seguinte. Vou fazer o seguinte. Essa página aqui é a página 25? Página 25. Yes, yes, Micelles. Só que eu vou fazer o seguinte. Eu vou mudar um pouquinho hoje. Por que eu vou mudar um pouquinho hoje? Por que... Vou pensar no seu caso. Por que eu vou mudar um pouquinho hoje? Porque eu acho que essas perguntas não são muito interessantes para a Micelles. Ela não vai conseguir responder a maioria delas. Porque tem a ver com trabalho. Quanto tempo você trabalha no trabalho? Que tipo de experiência você tem? É um negócio muito... Mas eu posso responder na escola. Na escola. Mas é porque tem muita coisa de trabalho. Ele pergunta... Ah, como foi sua experiência de trabalho? Muita questão que Micelles vai vir um pouquinho mais na frente na vida e que eu acho que não vai ser tão interessante. Micelles, antes de você mudar as perguntas, eu tenho uma pergunta no número um. Quais graus você vai ter? Micelles. Isso é a Alemanha, né? Espera aí, Micelles. Deixa só o Micelles para terminar a pergunta. Tá bom. Isso é em relação ao seu grau de estudo? Sim. Degrees é a mesma coisa que diplomas. Então seria o nível de estudo que você tem. Degrees. Ah. Então vamos fazer só o seguinte. Eu vou fazer essas perguntas só para a gente entender o que elas significam, mas não vamos gastar muito tempo respondendo elas, não. Eu vou fazer outra brincadeirinha. Não, não é essa. Se você quiser pular, não. Se você quiser ler para a gente repetir, você decide. Vamos só treinar. Muito bem. Vamos só treinar, tá certo? Vamos ler e repetir e ver o que elas significam, mas não vamos perder muito tempo respondendo, não, porque fica um pouquinho complicado. Então vamos lá. Essa Alice está aí? Que deu uma caidinha ali. Oi? Oi. 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 Vamos lá. Então lê comigo, gente. How... What degrees do you have? What degrees do you have? Muito bem. Que tem a ver com o que Miss Fátima falou agora. Quantos diplomas, quantas graduações você tem, né? Que graduações você tem? Aí você vai dizer, ah, eu me formei nisso e nisso. Eu fiz isso e isso. Na segunda, ó. How much work experience do you have? How much work experience do you have? Muito bem. Quanta experiência de trabalho você tem? Então você vai dizer, ah, eu trabalhei em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar. Certo? Quando você for trabalhar, Miss Célia, você vai fazer essa pergunta pra você, tá certo? Ah, você trabalhou onde? Aí você for pro primeiro emprego, você fala, eu não trabalhei em canto nenhum, tô vindo aqui, é meu primeiro emprego. Eu preciso de uma chance pra começar, né? Preciso de uma chance, exatamente. Pra próximo, tem aí, ó. Where did you work before? Where did you work before? Muito bem. Onde o quê? Você trabalhou before. Antes. O que é before? Antes. Onde você trabalhou antes? Depois a gente tem, did you ever work in this field? Vamos lá, Miss Célia. Did you ever work in this field? Did you ever work in this field? Muito bem. Você já trabalhou nessa área, nesse campo, né? Você já, se você tá querendo trabalhar de vendedor, você já foi vendedor antes? Né? Se você vai ser advogado, já foi advogado antes? Eu seria uma péssima vendedora, professor. Eu também. Pensa que eu não sou... Eu não sei vender nada. Eu já fiz um bazar, já, sozinha. Já fez um bazar? Olha aí, já tem experiência. Justamente. E eu consegui mais de 20 reais. Uh, olha só, Miss Célia. Empreendedora. Justamente. Ó, a penúltima. Vamos lá. Why do you find this job interesting? Why do you find this job interesting? Vamos lá. Todo mundo de novo, ó. Interesting. Essa palavra, às vezes, confunde muito brasileiro, porque a gente quer falar interesting. Mas é interesting. Interesting. Muito bem. Interesting. E a última pergunta que tem aí, ó. How much would you like to earn? How much would you like to earn? Muito bem. Então, quanto você gostaria de ganhar, de receber? Quanto que você quer receber? Ou, perguntinha difícil, uma das maiores pegadinhas quando a gente quer um emprego é a pessoa perguntar quanto você quer receber? Se eu ganhassem 100 reais por mês, eu ia ficar muito feliz. 100 reais? Vixe, Miss Célia. Trabalho infantil é proibido. Trabalho infantil é proibido. Só quando você for adulta, viu? Dos 18 pra cima. Exatamente. E só... 16 até 18 como estagiária. Supervisionada pela escola. Exatamente. O que você pode fazer, que eu pretendo fazer com meus filhos, é... Faz as tarefas de casa, ajuda em casa, recebe uma mesada. Não é trabalho infantil, não. É mesada. Não, não é isso. Você também é o que eu quero fazer, mas não é o YouTube, entende? Hum, YouTube, tá. Então você quer ganhar do YouTube pra fazer vídeo. Então você quer ganhar de seus filhos um excelente cidadão. E quando casar, não terá nenhum problema em ajudar a mulher. Com certeza. Com certeza. Vamos lá. Eu agora vou fazer um negocinho diferente. Vamos fazer um joguinho. Eita. Vamos ver se vocês acordarem. Sexta-feira de manhã. Aquece aí. Aquece, Micelis. Micelis, aquece. Aquece, Micelis. Vamos lá. Vai ser um joguinho. O nome do joguinho é assim, ó. Simon Says. Simon Says. Uau. Como é que funciona Simon Says? Aqui no Brasil, acho que a gente fala... Ai, dono. É assim. Acho que no Brasil, o nome é... Acho que é o chefe mandou. É um nome assim. Tem um nomezinho que é... É alguma coisa assim. O mestre mandou. É assim mesmo. Tem razão. Então, como é que funciona? Olha só. Primeiro, eu vou dizer pra vocês... O mestre mandou, Tite. É o mestre mandou. É o mestre mandou. Isso. Tudo, mestre é. Como é que funciona? Já sabem, né? Então, ó. Eu mando um negócio. O mestre mandou. Mas aqui eu não moro na... É bem diferente, Tite. É muito engraçado. É uma musiquinha que tem, mas só que eu esqueci. Tem uma musiquinha? Não. Eu não tenho musiquinha, não. Eu vou fazer com vocês e eu quero ver se vocês conseguem seguir. Como é que funciona? Primeiro, eu vou dizer pra vocês... As partes do rosto. Tá? O nome das partes do rosto. Então, todo mundo comigo. Vamos lá. Primeira parte que eu vou dizer é... Ai. 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 O que que é ai? É um beliscão. Ai. Ai. Quando sofreu um beliscão. Alguém ele belisca e você fala... Ai. Muito bem. Muito bem. Muito bem. O que que é ai, gente? É isso aqui, ó. Ó, ó. Ai. É o olho. Muito bem. Então, se eu disser assim, ó. Se eu disser... Touch your eyes. Tem que tocar aqui, ó. Ó. Não toca do dedo do olho, não, tá, gente? Só aqui, assim, ó. Touch your eyes. Se eu disser assim, ó. Touch your nose. Todo mundo. Nose. 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 É o... Nariz. Nariz. Né? Se eu disser assim, ó. Mouth. Mouth é uma vez dele, né? Não, não, não. É a boca toda, boca todinha. Mouth. E se eu disser assim, ó. Eu sei. E... Professor, por favor. Hum. Diga aí. Coloque lips. Lips. Coloque lips. Pronto. Lips. Lips são os... Beis. É o beis, é o lábio. Ela falou beiço. Ela disse que é o beiço. Não vamos confundir beiço com beijo, viu? Hum, hum, hum. Beijo. Você usa... Muita diferença, né, teacher? Pois é. Você usa os beiços pra dar beijo. Beijo. Muito bem, ó. Dicionário. Teacher, eu assisto dicionário do nordestino. Dicionário do nordestino. Ah, tá certo. Por isso que falou beiço. Vamos lá. Embaixo dos beiços, embaixo da boca, tem o quê, ó? Queijo. 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 Não confunde com queijo. Não confunde com queijo. Ninguém tem queijo no queijo. Né? Vamos outra aqui, ó. Todo mundo fala pra mim. Cheek. Cheek. Ai, professor. Cheek. Ó, ó, ó. Cheek, cheek, cheek. Que queijo tem? Bochecha. Bochecha. Tá certo? Cheek. Muito bem. E por último, ó, todo mundo fala ear. Espera aí, professor. Op, op, op. Cheek. Ear. Escreve aí, professor. Professor, por favor. Hum. Coloque, é... É... Peraí, professor. Peraí. Vamos lá. Sem provar. Sem provar. Sem pressa. É... Coloque queixo de novo. Queixo. Chin. Chin. Ok. Ok. Chin. E aí, cheek, que é bochecha. E depois... E cabeça, professor, não é o quê? Calma aí. Vou chegar. Cabeça é a última. Aí depois a gente tem... Ear. Cabeça, olhos, olhos, olhos... Ear. Pode fazer em inglês, Titi. Ó, o que que é ear? Ear é isso aqui, ó. Ó. Orelha. Orelha. Muito bem. Zarueia. E aí, essa música aí é cabeça, ombro, joelho e pé, né? Olho não, viu? Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Eu já fiz essa brincadeira já com as crianças em inglês. Quando eu dava... Quando eu ensinava em colégio. Vamos lá. Ó. Professor, deveria ser... Hum. Esqueça. Deveria ensinar pra gente. Hum, vou ensinar. É porque essa aqui é mais legal quando a gente tá em sala de aula, que aí todo mundo pode se levantar e fazer. No computador fica um pouquinho complicado. E também porque fica muito rápido, aí... Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé, cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé, joelho e pé, joelho e pé... Aí ninguém consegue fazer mais nada. Ó, vamos lá. Concordo. Como é que funciona Simon Says? Eita. Quem já jogou já sabe. O professor vai dizer assim, ó. Simon Says... O Simon mandou o quê? Touch your nose. Aí a gente toca no nariz. Né? Se eu disser Simon Says, touch your lips. Aí toca nos lábios. Se eu disser assim, ó. Touch your ears. Aí a gente faz ou não faz? Não faz. Não faz porque eu não falei Simon Says. Tem que sempre falar Simon Says. Só faz se eu disser Simon Says. Ok? Ok. Então tem que prestar atenção e não pode fazer se não tiver Simon Says. Tá certo? Bora lá? Então, estão prontas? Vamos? Estão. Vamos lá. Então começa, ó. Simon Says, touch your nose. Simon Says, touch your ears. Simon Says, touch your lips. Simon Says, touch your nose. Simon Says, touch your nose. Simon Says, touch your ears. Touch your nose. Ah, muito bem. Estão prestando atenção. É um falso. Muito bem. Muito bem. Vamos lá. Vai ficar mais difícil agora, ó. Vou botar mais palavrinhas. Vamos lá. Todo mundo fala forehead. Forehead. O que é forehead? É esse negócio aqui que é minha. Só mostra a metade. Só mostra a metade aqui, ó. Testa. Testa. A minha tá só a metade. Espera um momento, teacher, por favor. Testa. Forehead. Olha como minha testa é grande. Vixe, Maria. Quatro dedos. Caramba. A de todo mundo é quatro dedos. Pois é. Menos a da Larissa Manoela, sim. Larissa Manoela. Ela. Muito bem. Ó. Você é, Alessi. É. E por último, tira o for e deixa só. Head. O que é head? Cabeça. 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 Eu pensava que esse era... Eu pensava que esse ia dizer cara. Não. Cabeça. Ó. Aí é o seguinte. Agora eu vou botar outras ações, tá certo? Pode dizer assim, ó. Shake your head. Aí tem que chacoalhar a cabeça. Shake your head. Ou então faz assim, ó. Fazer igual a Calypso, né? Calypso. Vou fazer assim. Não pode desenhar a minha escova. Pronto. Exatamente. Pronto. Não pode bagunçar a escova, não. Tá? Só faz assim, Alessi. Faz assim, ó. Uh. Muito bem. Vamos lá. Podemos começar mais uma? Yes. Vamos lá. Então, Simon says, touch your nose. Touch your lips. Eita, Miss Fátima foi. Eu não falei Simon says na segunda. Ah, eu gostei. Eu fiquei, eu não fui. Ó, quando a gente perde, a gente fala assim, ó. Não dá atenção não, Miss Fátima. Quando a gente perde, a gente fala assim, ó. Shoot. Ah, shoot. Ah, shoot. Tá? Pra não falar palavrão, a gente fala. Shoot. Muito bem. Muito bem. Vamos lá, mais uma? Dá pra ir mais uma? Vamos lá. Peraí que Miss Fátima tá escrevendo o shoot. Shoot. Yes. Shoot. Vamos lá. Pra próxima. Ah, shoot. Shoot. Lata o pé na parede. Shoot. Shoot. É, bateu o dedinho na quina da mesa. Shoot. Vamos lá. Todo mundo, ó. Como é essa? A cadeira daqui de casa é muito pesada. Um dia, teacher, eu fui tomar banho, aí eu tava de toalha, eu fui passar assim, porque meu avô tava na cozinha. Eu levanto um vão. Ah, meu Deus. Quase que tá quebrando meus dedos. Ixi, Maria. Não, ainda bem que não quebrou. Tá viva. Vamos lá. Ó, começando. Simon says, touch your lips. Simon says, touch your ears. Yeah. Simon says, touch your forehead. Simon says, shake your head. Touch your nose. Todo mundo tocou. Eita, Daniel. Eu fui. O bom dessa é porque a gente, quem tá mandando, quem é o Simon, a gente sempre sabe quando a pessoa já tá confortável, aí ela esquece. Vai no automatismo. Pois é. Muito bem. Ó, hoje foi só pra gente aprender. Eu vou fazer outras aulas, tá certo? Especialmente quando a gente voltar, quem tiver na aula presencial, a gente faz mais Simon says, ok? Vamos lá pra o talk time. Vamos lá, gente. It's time to talk. Talk time. It's talk time. Muito bem. Olha só. E a gente aprendeu partezinhas do corpo hoje. A gente aprendeu algumas partes do nosso rosto. Vamos lá. Number one. Só quem vai poder responder essa é a Miss Fátima. Vamos lá. Miss Fátima, did you ever quit a... Página 25. Miss Fátima, did you ever quit a job? Você já saiu de emprego? Twice? Twice. A senhora disse, quero mais isso aqui não. Uma vida em Natal. Hum? Não, duas, não. Três vezes. Três vezes. Rio de Natal, o ano em Caxias do Sul. Hum, ok. Very good. Então é porque a senhora decidiu sair. A senhora decidiu sair de emprego mesmo. Foi. Very good. Very good. Vamos lá. Pra segunda agora. Miss Alice, tá aí? Tô aqui, ó. Tirou a câmera, aí sumiu. Não estou vendo nada. Tô vendo só a foto de Miss Adriana. Ah, voltou. Muito bem. Vamos lá. Número dois. Como você se sente antes de uma entrevista de emprego? E aí, Miss Fátima, como é que a senhora se sentia antes da entrevista? Nervosa. Nervosa. Miss Alice, como é que você acha que vai ser quando você tiver que fazer uma entrevista? Você vai ficar, ó. Ou você vai ficar nervosa, ou você vai ficar calma. E aí? Se você... Nervosa. Você acha que vai ficar nervosa ou calminha quando for fazer uma entrevista de emprego? Nervosa. Vai ficar nervosa? Vai ficar nervosa? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Oi. Quando eu fico nervosa, eu fico nervosa. Quando eu fico nervosa, eu fico mexendo no cabelo. Uma das perguntas que me perguntaram, eu não entendo, professora Fátima. Como é que eu digo, como é que eu uso um pronome na segunda pessoa com o verbo na terceira? Foi isso que me garantiu a vaga do emprego. Eu acho que essa é uma coisa. Aí eu disse, como assim? Aí ele disse, por exemplo, aqui no Brasil, pelo menos aqui na região norte, nordeste, vocês têm o costume de tratar a gente por você. Você é a segunda pessoa. Então, era para ser, você és, você estáis, né? E não é, é você é. Você está. Você estuda. Isso é verbo na terceira pessoa. Perfeito. Aí eu dei um sorrisinho assim, tipo a Mona Lisa. Aí eu disse, é simples, é porque isso aí vem de um costume, de cultura. Porque antes as pessoas chamavam o seu senhor de vossa mercer. Perfeitamente. E aí, a continuação se transformou em você e você é. Você é isso, você é aquilo. Exatamente. Ele olhou para isso, a pessoa que ia ser meu aluno. Sim, sim. Era um estrangeiro, eu ia ensinar português a ele. Aí ele olhou para a turma, o restante, a cúpula da empresa e disse, é ela que vai ser minha professora. Aí eu soube que eu ia ser a professora dele, porque geralmente eles pediam dizendo... A gente tem contato. Mais tarde eu telefono, mais tarde eu entro em contato. Exatamente. Na hora eu soube que eu era professora, fiquei tão feliz. Nunca esqueci dessa experiência. Muito bom. Eu tinha feito letras, tinha visto isso na faculdade, eu não vi que deveria ter visto isso no estudo fundamental, no ensino fundamental. Não, só fui ver na faculdade. Com certeza. E aí é meu emprego. Muito bom. Miss Alice, você tinha uma pergunta? Esqueci. Esqueceu. Esqueceu? Miss Alice tem uma pergunta, esquece. Vamos lá, vamos para a próxima. Eu gosto dessa, ó. O que é uma das suas melhores qualidades? Eita, me diga uma das suas melhores qualidades. Começando por Miss Alice. Melhores qualidades. E aí, Miss Alice, me diga uma das suas melhores qualidades. Ah, não sei. Não sabe? Miss Alice, pensa uma coisa boa aí de você. Me diga uma coisa boa. O que é que é bom? Eu sou muito engraçada. Você é muito engraçada. Eu acho que é verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Muito bom. Miss Fátima, me diga uma das suas melhores qualidades. Eu gosto muito do vídeo porque é quando minha amiga tá, minhas amigas tá muito triste e eu animo ela. Isso é muito bom. Fazendo palhaçada e elas começam a rir, sabe? Isso é muito bom. É muito importante, ó. A gente ter sense of humor. É muito importante a gente ter sense of humor. Senso de humor. Senso de humor, é importante. Miss Fátima, o que é você? Qual é uma das suas melhores qualidades? Sinceridade? Sinceridade? Sim. Sinceridade? Você é muito honesto. Pode a gente chamar de honestidade, né? Um pouco dos dois. Honestidade quer dizer que você fala a verdade e sinceridade quer dizer que você é direto nos seus posicionamentos, assim como falar a verdade, né? Os dois. Parecidos. Eu sei responder para o professor. Eita, o quê? Eu não sei florear, professor. Uma das suas melhores qualidades é a que o senhor assina muito bem. Oh! Um quadro plenamente, Messias. Obrigado, Messias. O quinto de vocês, 12 anos, é um pensamento bem adulto, mas é verdade, Tietchan. Muito obrigada, meninas. Obrigada. Eu agradeço isso. Eu agradeço demais. Eu agradeço isso. Não, não, não. Não, não. Não, não. Vamos lá, gente. Eita, para a quarta. Vamos lá. Eita, essa pergunta aí é difícil. Can you work well under pressure? Consegue trabalhar sob pressão? Yes? Yes. I got it. I got it. Good. Gostei, ó. Quando a gente sabe que a gente consegue o negócio, a gente fala assim, ó. I got it. Eu consigo estudar sob pressão. Consegue estudar sob pressão? Very good. Já vai, isso aí, já vai para o seu currículo no futuro. A sob pressão é da minha mãe. Da minha mãe. Very good. Da minha avó também. Entregou. Entregou a avó. Entregou. Mas vamos lá, fala para mim, Miss Ellis. I got it. I got it. Muito bem. A pessoa já é assim, Miss Ellis, você consegue fazer aquilo e aquilo e aquilo e aquilo e aquilo? E você fala, I got it. Eu consigo, eu consigo. Sou eu mesmo, é comigo mesmo. Muito bom. Vamos lá, para a número 5. Número 5. Are you bored now? Você está o quê, ó? Entediada. Impóximo. Eu estou me bored now. Eu não estou entediada, teacher. Muito bem. Muito bem, Miss Ellis. Se você estivesse entediada, sabe o que eu ia fazer? Vou ver aqui na minha cara. Ó, se você estivesse entediada, eu ia fazer isso aqui, ó. E tem um celular, né? Então, quando de tarde eu tenho que ficar em casa com minha avó, ou eu mexo no celular, ou eu assisto TV. Muito bem. Não, mas a pergunta é agora. Ou eu fico escrevendo alguma coisa no caderno, mas eu... Mas agora, agora, durante a aula, está entediada? Não. Não? Ok. É possível, eu estou me bored. É possível. De noite também, porque de noite meia, avó, deixa eu brincar, para ao menos uns 10 minutos. Ah, muito bem. Porque se você estivesse bored agora, eu ia botar uma galinha na minha cabeça. Pronto. Aí ninguém fica entediado, todo mundo olha para a galinha. Ela é linda. Né? Olha só que galinha bonita. Muito bem. Vamos lá. Vai embora, galinha. Tietchan. Tchau. Tietchan. 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 Eu sigo com um menino, Tietchan, que ontem ele postou nos stories dele, sabe? Ele viu a galinha, ele estava gravando stories de a galinha. Aí eu disse, olha o que eu achei, gente, a galinha. A galinha. É você, sua peça, que me acorda todo dia de bagulhada. Pegou aí, começou a correr atrás da galinha. Coitado da galinha. Coitado da galinha. Pegou a galinha. Gente, vamos lá. How do you feel... Já que ninguém está bored, ninguém está entediado. How do you feel now? Como é que você se sente agora? E aí, Miss Ellis, how do you feel now? I'm sad, I'm happy. Tudo, tudo, tudo. Tudo? I'm happy. I'm happy. Miss Ellis, como é que você se sente agora, Miss Ellis? Vamos ouvir. Happy. Happy. Bem, tudo bem. Tudo bem? Muito bem. Ó, corações pra vocês, corações pra vocês. Happy. I'm happy too. I am happy. So happy. Oh, happy day. Não sou boa cantora, não. Oh, happy day. Miss Fatima, how do you feel today? No festival da minha escola, no festival da minha escola, no festival da minha escola, sabe isso? Oh, happy day. Hey, Miss Fatima. How do you feel, how do you feel, Miss Fatima? How do you feel, Miss Fatima? Fine. You feel fine, very good. Fine. Eita, e agora? Number seven. What makes you get angry? What makes you get angry? Que é que deixa você angry? Injustiça. 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 Injustiça makes you angry. E aí, Miss Salis, what about you? Racismo? Racismo. Oh, yes. Exatamente. Very good. Gostei, gostei. Very good. Racismo makes me angry. Absolutely. O menino já me chamou de Negashima, teacher. Mas eu nem liguei. Eu falei que quanto mais ele falava de mim, mais eu me achava precioso. Muito bem. E você pode dizer, eu sou é gostosa. Eita, Donado! Eita, Donado! Eu sou é gostosa. A minha cor, eu estou amizando, é a cor mais apreciada. Eu tenho uma cor exótica. Já pensou? Já pensou? Aí eu falei com minha mãe, minha mãe falou que ele tinha inveja da minha cor. Exatamente. Porque a morena é uma das... Morenas são uma das mulheres mais linhas do Brasil. Muito bem, Miss Adriana. Muito bem, Miss Adriana. Linda, não tenha vergonha de você, não tenha vergonha do seu cabelo, não tenha vergonha da sua cor, não tenha vergonha porque usa óculos. Se alguém lhe disser isso, você diga, eu sou é gostosa. Eita, Donado! Eita, Donado! Se a sua mãe disser, que não diga. É verdade. Muito bem, gostei, gostei. E, ó, todo mundo aqui usa óculos, ó. Ninguém pode nem dizer nada. Todo mundo aqui usa óculos. É verdade. Né não? É isso aí. Vamos lá, gente. Agora vamos numa nota mais legal, mais feliz. O que que deixa você feliz? A lota de coisas. A lota de coisas. Só uma, só uma. Uma coisa que te faz feliz. Quando dá comida, tá no prato. Quando dá comida, tá no prato. E o rato. Food on the plates. Muito bem. Comida no prato. Isso é, velho ou é teu? Concordo. Comida no prato é bom. Uma panha, uma pizza com a Coca-Colazinha do lado, com o limão. Ah, meu Deus. Tem que marcar, gente. Tira foto. Tem que marcar. Vai ter confraternização. Fica olhando pra pizza e comendo outra coisa. Vai ter confraternização pra gente voltar, viu? Pra gente voltar essas aulas, a gente faz uma conta. Comida no prato de camarão do Mr. Pizza. Aliás, eu gosto das pitas de lá todas. A de chocolate, então. Mas a de camarão pra mim, ó. Absolutamente. A de chocolate também é muito gostoso. Eu comecei uma vez. Foi na casa da patroa da minha tia. É muito bom. Alright. Vamos lá, gente. Número 9. Are you as tall as your father? Eita, essa é grande. Are you as tall as your father? O que é? As tall as. Você é tão alta. Não, não. Sim, sim. As tall as, sim. Tão alta quanto... Quem? Quem? I was. My father now is dead. I was as tall as my father. Very well. E aí, Miss Alice? Quem que é esse rapaz? Please, please. Minha mãe, se fosse viva, hoje estaria fazendo 88 anos. Really? It's your mother's birthday? Silva de Araújo. Very good. Não. Como é que é o nome dela? Terezinha Silva de Araújo. Happy birthday, Miss Terezinha. In heaven, happy birthday. Thank you very much, teacher. Vamos lá. E aí, Miss Alice? Are you as tall? Então, você é tão alta quanto your father. Quem que é o father? Meu pai. E aí, você é tão alta quanto seu pai? Yes or no? Não, eu acho que a gente é do mesmo tamanho. Então, é do mesmo tamanho. É tão alta quanto. Mesmo tamanho? Sim. É? Eu acho que ele, eu sou mais ou menos assim. Eita, já tá chegando a altura do pai, já? Já. Sim. Hum, então você não é... Meu pai não é tão alto, não. Ele é o modelo normal mesmo. Ah, modelo normal. Agora o seu tem que ver o meu primo. Ah, é alta. Meu primo parece uma girafa. Meu Deus do céu. Ah, altão, né? Very good. Ah, eu acho que ele tem 1,80m, tem alguma coisa aí. Vamos lá, pra próxima, gente. Do you get along, você se dá bem, com quem? With your neighbors. Com seus vizinhos. E aí? Oh, yes, eu do. Very good, Miss Alice. Yes. Yes? Todo mundo aqui se dá bem com os vizinhos? Yes. Very good. Me too. I like my neighbors. E na verdade, a vizinha é muito amiga da minha mãe. E bom, é muito bom quando a gente tem amigos. Especialmente quando o pessoal... Elas dividem a cerola. Dividir a cerola, vixe, é bom demais dividir coisas assim. É que minha avó tem um pé e a cerola vai lá pro quintal dela. E a parte que tá lá no quintal dela, minha avó deixou pra ela. Ah, legal. É muito bom com a parte dela. Muito bem. Very good. Vamos lá. Number 11. Essa tá fácil demais. How long does it take you to get here from your house? Se a gente estivesse no SEBRAC, aí é o quê? Quanto tempo demora pra chegar aqui da sua casa? Bom, hoje demora zero minutes. Zero. É, mas que... Eu acho que daqui lá pra o SEBRAC, eu acho que demora mais ou menos uns 50 minutos. Por aí. Mas a você está em casa. Por aí. Por aí. Por aí. Então da sua casa... Eu não demoro nada. Se eu tô na sua... Eu tô na dona dela. Meia é dona dela, eu tô na minha. Onde é que você mora, Vizelas? Onde é que você mora? Onde é que você mora? Eu moro em São Gonçalo da Maranhe. São Gonçalo da Maranhe. É, tem razão. It's a little fire. Meu preparador físico mora lá também. Aí demora um pouquinho pra chegar, né? Só um pouquinho. Tem uma jornadazinha aí. Muito bem. Então todo mundo tá em casa. Por aí. Morava. Morava. Hoje ele mora ali na Zona Norte. Aí ficou perto. Hum, ok. Very good. Então a resposta hoje é zero minutes. Porque tá todo mundo em casa. Então pra chegar aqui da sua casa, é zero. Já tá em casa. Porque o Sebrak is closed. Porque o Sebrak is closed. Very good. E número 12. Pra gente encerrar, meninas. How long does it take by car from here to São Paulo City? Eita de nada. It depends on... It depends. Hum, from here to São Paulo. Let me see, let me see. Essa eu posso ver aqui. Essa eu posso mostrar pra vocês. Let's see. How long does it take from here to São Paulo City? Deixa eu botar na tela aqui pra gente ver. Vamos lá, olha só. Three days. Three days. Three days is your guess? Three days? É. Missélez, quanto tempo você acha que demora daqui pra São Paulo? De carro. De carro. Tá amarrado em nome de Jesus. Tá amarrado em nome de Jesus. Mas tem gente que vai, Missélez. Pra São Paulo. Não, tô dizendo com a minha... Foi outra coisa. Ah, tá. Ok. E aí, Missélez, quanto tempo será que demora daqui pra São Paulo? O que é que você acha que demora? Eu acho que não demora horas, demora dias. Demora dias. Isso. Eu acho que mais ou menos quatro dias. Quatro dias? Um dia tem... Eu acho que um dia tem doze horas. Muito bem, deixa eu ver. Deixa eu botar aqui da minha casa, de onde eu tô, pra São Paulo. Quanto tempo demora? Vou botar aqui na tela, ó. Da minha casa pra São Paulo. Via BR-116. Isso. Então, dá pra ver aí? Quanto tempo demora? Não, quanto tempo não. Tô vendo a estrada, ó. O percurso. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui no cantinho. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Dá pra ver aí? Esse numerozinho aqui, verdinho. Verde? É, esse numerozinho aqui, ó. Quarenta horas. Forty hours. Forty hours, né? Só que, assim, a gente não viaja direto, né? Ninguém viaja quarenta horas direto. Tem que parar. Tem que dormir. Dá pra ver? Tem que dormir. Exatamente. Tem que descansar. Títer. Oi. Dá pra ver? Dá pra ver o quê? Suba um pouquinho. Suba um pouquinho. Suba um pouquinho. Suba um pouquinho. Sou eu quando eu era pequena. Ah, meu Deus. Olha só. Como é? Nos tics? Como é, Títer? Chubby tics. Olha a bochecha. Olha a bochecha da criança. The tics. Ela vai tentar os seus tics. A sua bochecha. Chics. Olha só chubby tics. Buchechinhas gordinhas. Eu era fecha. Eu tava de óculos. Tava de óculos já, né? Muito bem. Very good. Chubby tics. Chubby tics. Buchechinhas gordinhas. Apaga agora não. Tá. Fala pra mim, Miss Alice. Chubby tics. O que é chubby tics? Bochechinhas gordinhas. Chubby tics. Chubby tics. Chubby tics. Chubby tics. Chubby tics. Muito bem. Olha só, gente. Chegamos ao final mais uma vez. Mais uma aula. Mais uma sexta-feira. Mais um fim de semana que tá vindo aí. Tá certo? Olha. Tchau. Tchau. Have a great weekend. Tenham um ótimo fim. Deu. Mais uma semana pra vocês. See you next Wednesday. See you next Wednesday. Vejo vocês na próxima quarta-feira. Bye bye girls. Bye bye teacher. Good morning. Good morning. Tchau. Menda. Bom. Good weekend. Tchau. 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 Tchau.